Muito bem, você que acompanha o nosso Balanço Geral aqui pela TV Cidade Canal 7 Estamos aqui mais uma vez na Travessa Frei Carmelo Entre a BR-135 e a Avenida Tancredo Neves, que está aqui na Avenida E você já pode olhar, dois dias atrás a gente mostrando, tinha uma água empoçada aqui Já foi afastada ali, fizeram uma abertura para que essa água passasse Estamos aqui para mostrar também, olha, isso aqui, dois dias atrás a água estava parada Estava parada, agora você pode ver nas lentes do nosso cinegrafista Israel Delamarque A água em movimento, o motivo é que a Prefeitura Municipal de Presidente Dutra Através da Secretaria de Infraestrutura, atendeu ao apelo dos moradores dessa rua Vamos para cá, mostrando aqui, isso aqui estava lotado Dois dias atrás, dois dias essa água toda parada Agora a água está em movimento, também muita água Muita água Abriram um buraco lá no pé do muro Nós vamos caminhando para lá Afastaram aqui essa lama Segundo informações, essa lama ainda vai sair daqui hoje Hoje, já vão tirar ela, porque se não tirar e chover, ela volta para o mesmo lugar E aí fizeram um buraco aqui no muro para que essa água pudesse passar E seguiu o curso dela Lá na frente, tem a máquina da Prefeitura abrindo o caminho para a passagem dessa água Aí os moradores aqui muito felizes Porque há muito tempo isso não acontecia Esse trabalho aqui, a água empoçada, que a gente mostrou tudo isso aqui Dois dias atrás Dois dias atrás aqui na Freia Carmela Então os moradores agradecem Ao trabalho da Secretaria de Infraestrutura do município de Presidente Doutra E nós como televisão, é claro Também agradecemos a Secretaria por fazer esse trabalho Essa parceria que nós temos Em ajudar também aos moradores de Presidente Doutra A credibilidade da TV Cidade, Canal 7 Record, Presidente Doutra Então mais um trabalho E aqui a gente parabeniza a Secretaria de Infraestrutura Graças a Deus, falou anda Juntou a televisão o pedido que nós fizemos, já viu E a Prefeitura, meu filho Graças a meu bom Deus E estou botando fé Nosso Raimundinho É homem forte, já viu Eu agradeço muito Abaixo de Deus Vocês Que estamos junto com vocês Vocês estão junto com nós, já viu Graças a Deus Que agora já desentupiu A água já está descendo E aquele mau cheiro já acabou dentro do meu quintal Graças a meu bom Jesus E vai acabar com o poder de Deus Pois é, minha filha Depois que a equipe de televisão veio aqui Mostrou Depois que a equipe veio aqui Mostrou tudo E eles lá, já viu Que deram a força para nós todos Já viu Nós todos Graças a Deus Estou feliz Estou feliz Graças a Deus, meu filho Aquela água que a gente mostrou na reportagem De dois dias atrás Ali no seu quintal Já desceu Desceu tudo Desceu tudo Falando Não está mais prejudicando eu ali Mas aquele mau cheiro não Graças a meu bom Jesus Graças a Deus, minha filha A gente consegue ver aqui da sua porta Que até o bueiro aparecer ali Apareceram tudo Desentupiu os canos Véi tudinho E eles vão fazer Com fé em Deus o resto Ainda está faltando aquela bueira lá do outro lado Mas hoje eles vão trabalhar Hoje e amanhã Termina tudo Agradeço muito Agradeço muito Você da imprensa E Raimundinho da Diolá E o vereador Já viu Todo Já viu Estou feliz Estamos aqui no quintal Da casa da dona Neuza Nós mostramos Na última terça-feira Esse quintal A dona Neuza Jogando Mostrando O que era O que Era lama Na verdade Você ainda pode ver Ainda tem um risquício É claro Vai secar Mas comparado A gente Eu não podia nem chegar aqui Olha aqui Onde desce A gente falou Que tem As manilhas Aqui por baixo Hoje a gente já pode pisar Dona Neuza Que nos deu aquela reportagem Todo tempo de bota Falando aqui Dentro do quintal Da casa dela Dentro do quintal E agora Graças ao trabalho Desentupiram tudo lá E Não está Acumulando água E ela me dizia Que na hora que secar mais Vai ter que tirar essa terra daqui Do pé do muro Essa lama Essa lama Mas Já melhorou E melhorou E foi muito Esse trabalho Que foi feito aí então Pela Secretaria De Infraestrutura Aqui do município De Presidente Dutra Buscando dar Qualidade de vida Ao povo De Presidente Dutra